Uma promotora foi sequestrada e estuprada aqui na capital baiana. Quem tem as informações é a repórter Maíra Portela. A promotora e a juíza foram abordadas por três homens na noite de sábado. Elas iam para um restaurante na rua Amazonas aqui na Pituba quando o sequestro relâmpago aconteceu. Os rapazes entraram no carro e ficaram rodando com elas pela cidade. A primeira a ser libertada foi a juíza, que não trabalha aqui na Bahia. A promotora continuou no carro com eles, foi estuprada e espancada e depois libertada em um ponto da cidade que a polícia não informou. Ainda de madrugada, as vítimas vieram aqui na delegacia do bairro prestar queixa. De acordo com a polícia, os bandidos já foram identificados e estão sendo procurados com o apoio do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil. Você vai ver agora a ousadia de dois bandidos durante um roubo de carro em Feira de Santana. Toda a ação durou cerca de dez minutos e foi registrada por câmeras de segurança. Dois homens se aproximam em um carro. Um deles, de boné vestindo uma blusa branca, desce do automóvel, enquanto o outro se afasta, dando ré no veículo e está sonando um pouco mais afastado dos outros carros. O suspeito caminha até o automóvel preto. Ao perceber que não há ninguém passando pelo local, ele pega um saco preto, quebra o ouvido da janela e rouba pertences de dentro do veículo. Em seguida, leva o saco com os pertences e entrega os objetos roubados para o comparsa. Não satisfeito, o homem ainda retorna para o carro que arrombou e sai dirigindo o veículo. O parceiro dele vai embora em seguida na mesma direção. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana. Agora, uma última notícia que vem do norte do estado. Representantes da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia, juízes, promotores e policiais, estão neste momento negociando o fim da rebelião no conjunto penal de Juazeiro. O movimento começou hoje de manhã, durante a abertura da unidade. Cerca de 280 internos estão envolvidos no motim. Oito deles estão sendo feitos reféns. O desfecho dessa história, você acompanha amanhã, no Balanço Geral, às seis e meia da manhã, com Raimundo Varela. Eu disse que seria uma última notícia, mas antes, passa bem o homem atingido por pneus de um micro-ônibus, ontem de manhã, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Ele foi transferido hoje do HGE para um hospital particular. A vítima caminhava na calçada quando foi surpreendida. Antônio de Carvalho foi atendido por uma equipe do SAMU com ferimentos na perna e na cabeça. Ele foi atingido por um eixo com dois pneus, que se soltou de um micro-ônibus. De acordo com testemunhas, antes de pegarem Antônio, o eixo bateu em um poste, depois em um muro, onde deixou várias marcas. Outra pessoa também foi atingida, mas teve apenas ferimentos leves. O veículo fazia a linha Capelinha Aeroclube. Segundo os passageiros, estava lotado na hora do acidente. Os empresários só querem saber de dinheiro, só querem saber de ganhar, manutenção nada. Como é que pode? Na cidade de Salvador, está ocorrendo isso. O homem ficou preso às ferragens depois de o carro dele ser atingido por outro veículo. Segundo testemunhas, Luiz Antônio de Barros, de 52 anos, estava dando uma ré no automóvel quando aconteceu o acidente. Os socorristas tiveram que imobilizar o pescoço da vítima e a remoção foi feita pelo porta-malas do carro. Antônio foi encaminhado a um hospital particular e passa bem. O caixa eletrônico de um banco foi danificado no domingo, no bairro da Barra, em Salvador. De acordo com a polícia, a parte da frente da máquina foi destruída, mas o dinheiro não foi levado. A polícia ainda não tem pistas de quem pode ter cometido o crime. O Bahia Record termina aqui. A gente encerra esta edição com imagens históricas da TV Itapuã, hoje Record Bahia. A primeira emissora do Estado completa nesta segunda-feira 52 anos de fundação. Então, parabéns a toda a equipe da Record Bahia e a você que nos acompanha diariamente. Uma boa noite, até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto